Olá pessoal, tudo bem? Então agora é hora da nossa aula de libras. Hoje nós vamos aprender datilologia. O que é datilologia? É o nosso, o que gente? É o nosso ABC ou alfabeto manual. Então vamos fazer o nosso alfabeto manual? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tanto vocês podem fazer com a mão direita, como com a mão esquerda. Eu fiz um pouco mais rápido, mas vocês podem colocar aí no modo pra ler, pra vocês poderem assistir mais devagar. Então vamos fazer de novo, novamente? Agora eu vou usar as duas mãos, pra vocês olharem e aprenderem mais rápido. A B C No outro eu não fiz o C cedilha, mas eu fazia agora. Olha o C cedilha. D E F F O F G H I O I J K L L Tá vendo aí o L, gente? M N O P Então depois do P nós temos o que, gente? Q Q O Q O Q R S T Olha o T Vou observar aí o T, gente. O Z é desenhado no ar, viu, gente? Olha eu desenhando ele, ó. Z. Treine aí na casa de vocês, tá bom? Depois faça um vídeo e manda pra mim, viu? Tchau, assista várias vezes. Até a próxima semana.